A dica rápida de hoje vai ser com o chefe Marcelo Araújo, que vai preparar pra gente um ceviche de filé de carne de sol. Vou pegar essa carne de sol, vou deixar ela, filetar ela bem tirinhas, bem finas. Vou junto a cebola roxa fininha, coloco limão siciliano e azeite. Depois misturar bem, bota numa vasilha, né? Uma vasilha e geladeira por duas horas. Bom, gente, após duas horas, tirar aqui da geladeira. Olha só como é que ficou. Bom, gente, e a dica rápida aqui, preparada pelo Marcelo, eu tô salivando aqui. Tá pronta, né? Vamos. Gente, olha só. Tá legal. Muito bom.